Vamos lá, deu um pouco de risco. Caramba, mano, que zona que tá aqui, velho. Salve, Curveiros Firmeza. Acabamos de chegar aqui no encontro do Interclubes, em Americana. Vou mostrar pra vocês carro por carro aqui. Só que antes, eu vou deixar lá um quilo de alimento. Se vocês quiserem acompanhar todos os eventos que a gente participa, é só você inscrever-se aqui no canal Curva 1, deixar aquele seu like se você gostar desse vídeo. É muito importante também, pra você acompanhar nossos próximos eventos, ficar sempre de olho no Instagram do canal Curva 1 e nos stories do YouTube também. Curveiros Firmeza? Vamos lá então, ó. Curveiros, tá aqui, ó, o quilo de alimento. Ô, querido, Deus abençoe vocês aí. Mochão daço, velho. Olha só, vocês tão arrecadando bem aqui, hein? Hoje tá demais, vocês tão de parabéns aí, todo mundo que compareceu ao evento, tá contribuindo. Sensacional. Que Deus possa devolver em dobro pra vocês aí, viu? Aí sim. Curveiros, participem de encontros de carro. É muito legal que vocês sempre contribuem com alguém. Curveiros? Não, parabéns aí pelo evento. Vamos juntar. Vamos dar uma olhada nos carros agora? Vamos lá então. Olha que legal, ó. Eles tão também com uma pistinha aqui de autorama. Não, não é uma pista de autorama, é uma pista de carrinho. Ô, legal, hein, velho. Curveiros, vamos começar a olhar os carros aqui. Então eu vou começar mostrando os carros que tem mais torque aqui do evento. Tá aí, ó. Cheio de torque esses carros aí, hein? Cheio de torque. É seu esse aqui? Qual que é o seu nome? Denis. Denis, o que você tem nesse carro aqui? Cara, filtrinho, escape, reto, o básico de Honda. Não é o FI? Não é o FI, ele é o FI. É um aspirado 1.8 mesmo, normal. Legal. E você tem remap nele? Não dá não. Não tem remap? Não pretende fazer. Pretende fazer? É um stage 1 mesmo, só pra brincar, só pra... É legal, porque assim, você vai fazendo gradativamente pra você ver os ganhos. É uma coisa que a gente tá fazendo no Projeto Polonha. Se você é novo aqui no canal, a gente tem um projeto que eu mostrei no comecinho do vídeo, não sei se eu mostrei ou não, mas se você não viu, eu vou mostrar ainda. É um Polo 2007, 2008, a gente tá fazendo tudo no motor. Então a gente fez já intake e agora falta fazer ou escape ou remap. E aí eu não sei o que eu faço primeiro. O que você acha que eu deveria fazer primeiro? Cara, escape, você vê como que vai reagir. Se vai ganhar potência, se vai perder, se vai mapear. E vocês, Curveiros, o que vocês acham que ele deveria fazer primeiro? Faz o remap primeiro e depois o escape ou faz o remap primeiro? Ou faz o escape e depois o remap? É, é isso aí. Que serizade que ele vai fazer? Pelo caso de ganho de potência, se vai ganhar, a gente perde. Você vai fazer também o remap, né? Aí você fala pra gente quanto é que deu. Perleza? Tamo junto, né? Parabéns pelo carro. E agora aqui, ó, Marcão da HCBR. Sigam o Marcão da HCBR, onde ele mostra os melhores CIFCs aqui do Brasil. Tá? E esse carro aqui tá legal, hein, Marcão? Você já fez bastante coisa nele, né? Já, já tem bastante coisa nele já. O que você fez? Já troquei o escape, o coletor, o viso de admissão também, o intake, suspensão. Ele tem remap? Não, ainda não. Você pretende fazer? Sim, eu já tenho a central já em casa do VTI pra fazer o remap. Central do VTI? Isso, do Civic VTI. Não é o mesmo motor? Não, o VTI é... E vai dar certo isso? Sim, é plug-in-play. Olha que legal, bacana. Show de bola. Só fazer o remap e tiro o leg do... E vai manter ele aspirado ou vai turbinar? Por enquanto aspirado. Já comprei o pico, a bomba e a central, né? Pra gente fazer o remap. Pra continuar mantendo aspirado. Isso. Legal, bacana. Aí, futuro mais pra frente... Esse carro original tem quantos cavalos? 103 de roda. Passei no dinamoma. Original tem quanto? O original é o 106 de motor. 106 de motor, tá com 103 de roda? Legal, tá bacana. É, o que na época entrega, né? Sim. Mas aí com essas modificações ele manteve... Sim, vou mostrar o carro pra vocês. O carro tá bem legal, hein, Curveiros? Ó, Marcão, só vou falar uma coisa pra você. Eu vou deixar pros Curveiros comentarem agora também. Não, fala aí. O que vocês acham dessa roda aqui? É uma roda bonita? É uma roda bonita. Mas, ó, eu acho que dá pra gente fazer uma rodinha melhor aqui, hein? Dá, dá sim. Dá, não dá? Isso aí mais patente eu já tenho, tô com isso em mente já pra trocar. Aham. Vou colocar uma Aro 15 mesmo. Aro 15? Sim. Ah, vai ficar legal. Mas casou com o carro, não casou? Casou, mano, tá legal. Máscara negra, roda com... Eu curto roda, assim. Só que eu acho que o desenho dela é que não me agrada, né? Porque ela tem muito firula aqui, né? Mas, mano... É porque assim, os caras vão... Já tá falando assim, ó, o cara é mó otário, né? Chega e começa a colocar defeito no carro dos outros. Não, a gente é amigo, tá? Então eu tenho toda a liberdade pra poder falar, né? Me dar uma sugestão, né? O que ele pode fazer, da mesma forma que ele faz também no meu carro, né? Eu também. Vamos dar uma volta, Marcos? Vamos ver os outros carros que tem aqui, então. Então, ó, tem os carros mexidos também. Os apesão. E a galera com o matadeiro no ponte, hein? Vamos lá, deu o resto dos carros. Caramba, mano, que zona que tá aqui, velho. Jesus. Ó, vocês podem ver aqui que tem bastante carro rebaixado, mas tem bastante carro preparado também. Eu não sou muito fã de carro rebaixado, mas eu curto carro preparado. Desse naipe aqui, ó. Vai dar um corte. Esse é um B18. É um D18? D. D. D18. Ele é 1.8. Ele é um B16 aumentado pra 1.8. Ah, esse motor não é um B16, é um B18. Ele é um motor íntegra, se não me engano. Ah, é? É. Caramba, é swap, né? Sim, swap. Swap. Legal, hein? O motor original desse carro é o C16. C16 original. Olha, tem vários... vários speed aqui, hein, mano? Vocês conhecem todos esses carros aqui? Sim. Legal, mano. Show de bola. Tá bonito o carro, hein? Parabéns, mano. Tá no... Tá no corte aí pra gente, vai lá. Cara, eu vou falar pra vocês uma coisa. Civic é um carro que eu curto muito. Eu tô pensando em trazer um projeto pro canal, viu? Eu não sei se eu compro um Civic ou um carro tração traseira mais antigo, tipo um clássico. Eu vou deixar pra vocês decidirem também. Provavelmente pro comecinho do ano que vem, né? Vamos ver. E, ó, tem mais um Civic aqui. Ó, esse aqui tá raiz, hein? Civic é um raiz. Bancão de corrida pra andar rápido. E o interior depenado. Legal, hein? Olha que da hora isso aqui, velho. É sensacional. Eles fazem esses buracos no para-choque pra aliviar peso, não é? Não, é pra aerodinâmica. Pra aerodinâmica? Segura o para... Nossa, tem mais saída de ar. Fala que o para-choque segurar. Não sei o que dizer, não vou falar besteira. Mas a gente fala que é pra aerodinâmica. Ah, legal. Legal. É, esse DuckTail aqui alto pra caramba serve pra jogar o carro mais no chão, né? Pra ter a traseira mais abaixada. Eu não sei, tem a traseira solta esses carros assim? Isso sim. É mesmo? Os hatch, né? É, os hatch, sim. Legal. Vamos dar uma volta, Marcão? Ó, tem Civic de monte aqui, hein? É. Vou falar pra vocês, mano. Cultura automotiva, velho. Tem que fazer o carro andar. Não é verdade? Claro, exatamente. Então, assim, nada contra, eu tava brincando aqui, né, com o Marcão, nada contra a Chora Boy, né? Mas, assim, não é o meu estilo, né? Não é a minha preferência. Olha lá, Aldão. Cara, eu curto carro assim, velho. O carro tem que ser usável. Tá vendo? Ó, o Sopalão. O Sopalão bonito? Olha que o Sopalão bonito, hein? Muito bonito esse Sopalão, hein? E, ó, interiorzão. Legal. Provavelmente deve ter maldade nesse carro aqui, hein? Com certeza, hein? Ó, motor 4.400. Curveiros, não existiram 4.400. Motor do Sopalão é 4.100. 4.100 é motor 4.1 litros, né? E aí eles fazem aumenta... Eles aumentam. O quê? Eu com esse carro aqui, hein? Esse carro aqui? É. Esse carro aqui é o carro mais bonito do evento. Olha, meu, o carro tá da hora, hein, velho? Tá legal esse carro aqui. Esse é o Polonha, pra quem não conhece. Projetão do canal. Dá pra pôr o dedo ali, Marcão? É, um pouquinho. Tá meio chorabó, hein? Tá chorabó. Felizão, ó, né, mano? Tá certo. Ó lá. Caravanzão. Com adesivo da força livre. Com pneuzinho original. Legal. A gente tem que ir em todos os eventos de carro. Ó, semana que vem, eu acho que o vídeo já deve ter rolado pra vocês aí. Já deve ter passado aí. Mas se não, dia 9, vai rolar um evento lá em Rio Claro. E eu vou fazer o comboio que a gente sempre faz. Então eu marco uma data, um lugar de partida, né? Eu vou anunciar aqui pra vocês. Sábado. Vou fazer lá no Doutor Barbeiro. O que você acha? Legal. A gente vai sair de lá. É umas 10 horas que começa o evento. Se a gente sair de lá, 9 e meia, tá ok. Então sábado, dia 9, às 9 e meia da manhã, no Doutor Barbeiro, em Santa Bárbara do Oeste, pra quem for sair daqui da cidade. A gente vai até Rio Claro, na Ganard Garage. Vai rolar o segundo aniversário deles. Vai ser um evento sensacional. Vamos, Marcão? Demorou. Dá pra colar? Então demorou. A gente faz um comboio e vem todo mundo junto. É muito da hora, velho. Muito da hora. Passatão. Cara, como eu gosto de Passat, velho. Esses dois farolzinhos cada lado. É da hora. O primeiro gol que eu tiver, Marcão, vai ser um gol BX, tá? Pode ser o próximo carro do canal, não sei. Mas eu vou colocar, se possível, as duas lanterninhas do Passat cada lado. Eu acho que fica legal. Fica parecendo aqueles golfer antigos, né? Os Habit. Tá parecendo pra vocês aí. Vamos ver os outros carros aqui, ó. Tem, ó. Olha lá. Olha os poleiros representando aqui, hein. Logo mais vai chegar essas grades pro Projeto Polonha, tá? E se elas forem de qualidade, eu vou ter que pesquisar. Eu vou colocar na lojinha aqui no canal. Então se você tá vendo esse vídeo com um pouquinho de idade, pode ser que já esteja disponível lá. Se você tem um polo, você pode achar aqui embaixo na lojinha do canal. Tem outras coisas também pra você achar lá. Esse carro é da hora. É um Verona. Também o cara pretende fazer uma coisa bem bacana nesse carro aqui. Eu vou querer mostrar pra vocês que é um carro diferente de ser modificado, né? E o mais legal de tudo, ele já tem preparação forte, velho. O carro tem preparação forte. Vem ver, Marcão. Olha lá. Ah, isso. O carro tem preparação forte, velho. Quanto cavalo ganha? Ah, ganha 25 de roda. Ah, não. 25. Em cada roda. Vou colocar uns três no meu, então. Coloque que a roda ele traz e vai começar a girar também. Dá torque também ou não? Torque dá também. Dá. E aí, deu certo? Hã? Era o ponto do carro. Era o ponto do carro? Acertei a chave aí, foi comprar a chave, já era. E aí, deu certo. Tá, veio andando de boa. É só ter a ferramenta certa, então. Isso aí. Legal. Show de bola. Vamos juntos. Ele veio no nosso comboio pra esse evento aqui. Eu tenho o Fusca 1300, saiu de ponto quando a gente tava andando. E... Como eu tava falando pra vocês, ele saiu de ponto. Então a gente teve que parar o carro no meio do posto lá pra tentar arrumar. A gente não conseguiu arrumar. Se você não assistiu esse vídeo, clica aqui, ó. É ou desse lado ou desse lado, que é o vídeo anterior. Firmeza? Olha que carro diferente. É um Golf. Acho que é CL. 2.0, turbo, com suspensão a ar. Não é o meu estilo suspensão a ar, mas, meu, eu gosto de motor turbo. Legal, hein? Grande, hein? Rato inteiro. Grandaça. Que bonita. Vara. Cadetão é um outro carro que provavelmente pode vir pro canal. Que é um carro muito legal, tem muita preparação. E acha bem as coisas mais fáceis, né? Acha, né? Os caras colocam bico de astra, faz coisinha simples, já vem bastante potência. E esse aqui não sei se tem alguma maldade, né? Provavelmente, se tá com o capô aberto, provavelmente. É seu? Tem maldade? Não. Por enquanto, não. Não? Não tem maldade? Não tem maldade. Tava falando que provavelmente a gente possa trazer aí um cadete pro canal, né? Então já é bom eu já ir me acostumando. Cadete do canal, mano. É da hora, né? É da cara, velho. O que você pretende fazer nele? Eu vou jogar um kitzinho para ele. Turbo? É. Ele é 2.0 ou 1.8? 1.8 carburado. 1.8 carburado. 2.0. Legal, bacana. Da hora. Vai manter carburado? Vai manter carburado, por enquanto. Da hora. A gente vai testar ele. Se possível, se eu puder acompanhar, se os curveiros quiserem também acompanhar esse projeto, a gente pode acompanhar. Com certeza. Seria muito legal. Já tem um lugar onde você pode fazer a preparação? Eu vou fazer no chadar. Legal. Bacana. Show de bola. Então vamos acompanhar esse rolê aí. Pô, que da hora, mano. Troquei mó ideia com o pessoal lá. Turma é gente boa. É muito bacana encontrar vocês inscritos. Se vocês são inscritos no canal Curvão, vocês me verem perdido no encontro, chama pra gente trocar uma ideia. Bem, acabamos de chegar aqui de volta, no Polonha, tá? Tá tendo um sorteio aqui. Vamos acabar fechando o vídeo, né? Nossa, o que que é isso aqui, cara? Nossa senhora. Preparação pesada essa, hein? Dá uma força lá. Dá uma força lá. Curveiros, eu quero falar pra vocês, nós vamos encerrar esse vídeo aqui. Tamo juntasso. Muito obrigado aí pela forcizão pro canal Curva 1. E logo mais preparação no projeto Polonha, hein? Escape reto ou remate? O que que vai vir aí? Quero saber, hein? Tamo junto. Obrigado. E aí